E aí, pessoal, e o mercado começa a se movimentar muitas novidades e nós precisamos, sim, falar sobre isso. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista pra gremista. É verdade que nós estamos vivendo um ano, uma temporada completamente atípica, mas o mercado, curiosamente, ele não para. Ele continua se movimentando e agora chegou a hora dos europeus olharem pros jogadores sul-americanos e mais, de os clubes brasileiros também se interessarem pelo que está acontecendo pra, a partir daí, nós nos desenvolvermos. Tudo será diferente. O mês de dezembro, historicamente, é o mês de se contratar, mas hoje se joga decisões. O Grêmio tem essa semana, por exemplo, o enfrentamento contra o São Paulo. O Grêmio tem o Campeonato Brasileiro, uma prioridade, mas o Grêmio tem que pensar na próxima temporada. E isso é importante também da gente avaliar. Por quê? Porque o Campeonato Brasileiro termina no dia 24 de fevereiro e o Gauchão já começa no dia 27. Não teremos intertemporada, pré-temporada, ou seja, o mercado começa a se mexer agora e, em cima dessa realidade, nós precisamos, sim, tocar em alguns pontos que dizem respeito ao Grêmio. Primeiro, dois jogadores que o Grêmio especulou e que parecem estar tomando outro rumo. Primeiro, Moisés Caicedo, o volante que foi destaque do Independiente Del Valle, é menino ainda, um dos grandes jogadores da seleção equatoriana, foi vendido por 5,5 milhões de euros para o Manchester United. Isso mesmo, 5,5 milhões de euros. não é um valor absurdo. Já vimos clubes, o Grêmio mesmo, negócios que poderiam ser envolvidos nesse valor, mas o fato é que um grande europeu, no caso o Manchester United, está levando esse talento sul-americano. O Grêmio fala ainda na possibilidade de Aquino, o volante Pedro Aquino, um volante que está jogando no México. Essa é uma possibilidade que cada vez mais se fala nos bastidores, mas também é verdade que esse jogador está negociando também a possibilidade de ir para a Europa. E esse é um ponto. De La Cruz, o atacante do River Plate, é indicado todo momento para o Grêmio. Por quê? Porque De La Cruz já informou ao River Plate que não permanecerá no clube argentino. Qual seria o destino? O destino, neste momento, o que se fala é que ele não fica no futebol sul-americano. Ele também busca outros horizontes, outros caminhos. Esse é o ponto principal que o Grêmio vai precisar, a partir de agora, entender. Por quê? Porque nós sabemos que o Grêmio deve perder PP, que o Grêmio deve perder mais jogadores, talvez, neste início de temporada. E o Grêmio precisa se reforçar. O Grêmio precisa de volantes, obrigatoriamente precisa de volantes. O Grêmio precisa, sim, de jogadores para frente. O Grêmio não está conseguindo, com esses jogadores, fazer o rendimento que precisaria, sobretudo com os jogadores que são reservas. O Alisson fora, por exemplo, o Grêmio viu a dificuldade, teve que mudar completamente a forma do time jogar. E esse mercado em ebulição obriga o Grêmio a botar um olho nas competições e no foco nas partidas, mas outro no mercado. O Grêmio não pode perder tempo, o Grêmio não pode perder esse espaço, sob pena de ficar muito mal. Nós vamos, no curso da semana, começar a entender e começar a colocar esses conteúdos aqui no canal, porque é importante que a gente comece a avaliar, comece a entender para que caminho o Grêmio vai tomar. Será que o Grêmio vai fazer meramente um investimento em categoria de base e fazer essa troca de jogadores meia dúzia, que é o que o Grêmio tem contratado nos últimos anos, dando um pouco mais de relevância para os meninos? Ou se o Grêmio vai partir para um outro modelo, contratando jogadores um pouco melhores, um pouco mais renomados, para chegar aqui jogando. Essa é uma realidade. Esses dois que eu citei, sobretudo o Moisés Caicedo, era jogador pronto de chegar aqui e fazer história. Claro que com o mercado ainda para isso. O Grêmio não faz a opção em contratar jogadores jovens, não contratou nenhum. O Grêmio busca jogadores aí, a gente vê nesses últimos aí no Churim e no próprio Pinares, jogadores acima ou perto dos 30 anos e que não tem em tese valor de revenda. Mas esse é o modelo que o Grêmio tem trazido. Se a gente fizer uma avaliação um pouco mais macro, a gente vai entender que o Grêmio precisa olhar o mercado rapidamente para não deixar com que essas coisas aconteçam. A gente vê praticamente todos os clubes já se movimentando e no Grêmio um certo silêncio. É verdade que o Grêmio contratou Churim, contratou Pinares e eles chegaram a pouco. Mas é preciso claramente começar a entender essa mudança e principalmente fazer o entendimento de que o mercado realmente entrou em ebulição. A partir de agora, todo dia, nós vamos ter novidades e espero que o Grêmio esteja dentro delas. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube.